Olá meninas, tudo bem com vocês? Boa noite para todas e todos. Hoje eu ensinar uma lembrancinha que é para enfeitar a mesa, centro de mesa, de aniversário, casamento, quem quiser usar, é para enfeitar a mesa de festa. É uma lembrancinha simples, mas que todo mundo quer levar para casa. Eu vou focar aqui na arca para vocês verem como é que faz. É fácil, rápida. Vou baixar aqui para vocês verem. Um momentinho, o que é que é essa? Aqui, pronto. Gente, eu já comecei com um vasinho de flor. Esse potinho aqui, como eu vendo planta, aí eu tenho esses potinhos aqui para vender. Potinho de flor para plantar, de plantação. Também quem quiser pode comprar vasinho, assim, potinho desfechado. Como eu tinha, aí aqui no fundo, lá de dentro, cortei filtro amarelo, colei com cola de isopor. Coloquei isopor dentro, coladinho com cola de isopor. Aqui, pintei os cabinhos, que vai ser o caôzinho da flor. Aí eu pintei com essa cola aqui, coache. Mas quem quiser pode enrolar com fita floral, ou com viés branco, ou com cetim, com fita de cetim verde. Eu fiz pintadinha. Aqui eu cortei ao meio. Um pauzinho daquele de churrasco. Até ao meio e pintei. Certo? Aí aqui eu vou ensinar a vocês, essa florzinha de filtro. Tudo é filtro. Tá vendo? Eu fiz uma. Eu quero colocar aqui dentro. Quem quiser, coloca só uma, assim. Eu ainda vou fazer o acabamento aqui dentro. Certo? Para não ficar mostrando aqueles isopor. Eu vou ensinar só a flor. E como é que faz aqui o vasinho. Tá vendo? Pode ficar só uma, ou pode colocar umas três. Eu vou fazer outras e colocar aqui. Mas eu acho que só com uma fica linda a mesa, né? Ó. Festinho de aniversário. Eu acho que casamento não dá, não. Mas o aniversário fica bonito de criança, de 15 anos. Até uma festinha em família. Uma comemoração. Ou dar de lembrança. Fazer para dar de lembrança. Em igreja. Fica lindo, né? Quem é que não quer? Uma lembrancinha dessa. O pote, eu escolhi... Como eu não tinha branco, nem marrão. Eu peguei esse aqui amarelinho. Mas aí a cor vocês aqui vão resolver. Eu só vou ensinar a flor. Eu agora vou fazer nessa cor aqui. Cor pink. Ó. É feltro. Bem macio. É feltro. Aqui eu dou algo aqui ao meio. Que já corta certinho. Vou colocar o pernete aqui. Eu tenho esse gabarito aqui. Mas aí vocês procuram na internet. Modo de flor assim. Essa flor aqui tem... Tem 8 centímetros. 8. O meu tem 3. A folha tem... Tem 5. Vou riscar o meu feltro. Vou riscar o meu menor imagem. Pra que eu não me exato. Então, professora. Lungen da água. Ok. 2. 2. 2. 2. 3. Minha. Trânsito. Esse gabarito é ótimo, quem puder comprar, faz muitos anos que eu tenho ele. Vou dar uma pausa aqui, aí volta. Pronto, recortei, ó, só que pra esconder esse risco, aí eu vou unir ao contrário, faço isso, vai virar ao contrário, tá vendo? Agora, quem quiser encher com essa fibra aqui, quem quiser encher com essa fibra, que é bem fofinha, parece que é fibra de silicone, se eu não me engano o nome, não tenho certeza. Vocês podem casear, casear, entendeu? Ou, vou costurar a máquina. Agora, eu vou fazer de EVA, deixa eu pegar aqui, eu vou encher e fazer o de EVA, vou mostrar a vocês. Vou fazer essa mesma rosinha, sendo o de EVA, um tamanho menor, pra poder colar, certo? Deixa eu pegar aqui. Aqui no gabarito, é o mesmo tamanho da cor pink, em feltro, mas eu vou cortar por dentro, ao invés de ser por fora. Porque ele tem que encaixar dentro do de feltro, aí aqui eu vou cortar dentro. Do lado de dentro, assim, ó, tá vendo? Porque no feltro, eu cortei por lado de fora. E aqui eu vou cortar por lado de dentro. E aqui eu vou cortar dentro, assim, ó, tá vendo? E aqui eu vou cortar dentro, assim, ó, tá vendo? Ó, fica na medida, tá vendo? Ó, fica na medida, ó. Fica na medida, ó. Fica na medida, ó. Fica certinho, tá vendo? Fica assim. Vou colocar a cola. Vou colocar a cola. A cola é, que eu tô usando, é de zopor. Vou botar assim só pra segurar. Tá vendo? Tá vendo? Essa parte. Só na parte aqui do EVA aqui, junto com o feltro. tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu vou colar com cola pergamento. Aí, antes de eu colar, eu vou encaixar o... Vou tampar essa cola. Ó, as vezes eu colo. Vocês podem colar com outro tipo de cola. Aqui eu tava com cola, mas eu colo, pulei, deu certo. Cola rápido. Mas aqui na ponta eu vou colar com um pegamento. Aí, aqui, eu vou colocar o palitinho aqui dentro. E eu já... Vou enfiar aqui dentro. Certo? Vou colocar a pegamento aqui. Ok. Aí, você espressiona assim. E a de bordinha eu vou colando. Um pegamil. Fechando, ó. Pra não aparecer a parte... Parte branca de dentro. Deixa eu cortar essa parte aqui que tá aparecendo. Se espressiona assim pra unir o filtro. Aqui também. Quem quiser costurar, mas eu acho o seguinte, pra quem vai fazer lembrancinha, pega a encomenda. É mais prático colar. Fica bonito. De todo jeito fica bonito. Mas quem quiser casear, quem quiser costurar na máquina, quem quiser botar fibra de silicone em vez de CDVA, fica à vontade. Deixa eu cortar só aqui a abelha. Quando acontecer de passar uma besteirinha assim, vocês dão um acabamento, sabe? Eu risquei com caneta, pra vocês olhem, mas o ideal é você riscar com aquele lápis CRB. Lápis grafite, né? Lápis grafite, né? 6B. Aqui vocês fazem com um acabamentozinho. Se estiver passando alguma coisa... Se estiver passando alguma coisa, vocês vão fazendo um acabamento. Um acabamento. Um acabamento. 6B. Aí agora eu vou fazer o círculozinho aqui do meio. O círculo... Eu mediei até por aqui. O círculo é... é 3 centímetros é fácil, não só faz. Então vocês pegarem o pedido, vocês unem os dois assim, tirar logo dois de uma vez, vai ser de um lado e do outro. Aí aqui você escorta por dentro do círculo para tirar essa marcação de caneta ou de lápis Desculpa o barulho, é que é meu cachorro batendo, ele não pode ver um gato Aí ele tá no terraço, ele já passeou Aí eu passei desde a noite, pronto. Aí aqui só eu colar Também pega meu, a cola que vocês quiserem, vocês fiquem à vontade Agora vou do outro lado, um lado e outro Vou fazer a folhinha A folhinha, eu não tenho, eu não tenho, tá em falta o verde bandeira, o verde escuro Aí eu coloquei esse clarinho, mas também vocês fiquem à vontade Para a cor que vocês quiserem usar Vou cortar assim no olho, ó, muito, gente O importante é fazer a folha, viu Aqui mesmo, deixa eu ver, deixa eu medir para vocês Onde tem cinco, cinco centímetros Agora eu faço Vou passar aqui Vou passar aqui Se vocês quiserem, é do mesmo tamanho medir um em cima do outro e cortar vários juntos, então só fazer mais fininho pode acontecer uma folha pronto, chegou mais ou menos igual vou colocar aqui umas duas pontas passa assim, passa assim deixa eu fazer essa ponta aqui para não sair aí aqui só eu colar aí você pode fazer um vasinho com vários vou fazer com dois, vou fazer o terceiro e volto vou fazer de outra cor ó pessoal, eu fiz a branquinha aí ó, ela tem a feita vermelha e a roda eu fiz ensinando a vocês ó, quem quiser faz um vasinho assim, cheio de florzinha tá bem cheio né fazendo centenesa, fica bonita ou faz só com uma vou colocar uma só fica bonitinho também ó, vermelho ou qualquer cor que vocês quiserem ó ó, com rosinha aqui, a branquinha ó, como fica lindo, faz uma margarita né agora eu vou fazer aqui o acabamento aqui vamos ver com o que eu faço eu acho que eu vou colocar um pouco mais de... esse eu vou aqui porque ficou muito baixo vou colocar mais esse eu vou aqui eita desculpa, é uma bagunça gente eita deixa eu pegar o papel a cola do jopo é ótimo, viu? pra colar deixa eu tirar aí a cola sai botando a jopo eita eita o racinho eita eita se eu for a vomper barato eita 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 Tô fazendo assim, mas vocês fazem bem direitinho, certo? Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Todas eu vou. Olha o que eu vou fazer. Eu vou cortar um círculo. Marrom eu não tenho. Quem quiser, eu botar marrom aqui. Eu não tenho marrom. Queria eu ter marrom. Deixa eu ver se eu acho. Gente, eu não achei fio com marrom, mas achei esse papel só pra o cartão, que é bem grossinho. E eu acho que vai ficar legal. Mas quem quiser faz com fio, viu? É ideal ser fio. Eu vou cortar aqui. Círculo. Deixa eu ver. Sim, falta. Mas se eu a pega, eu vou tirar desfio em poucair. Sim. E aí E aí